Pessoal, diante da pressão da sociedade, diante da pressão dos deputados, dos senadores, do público como todo, tem vários canais no YouTube em cima dessa ação todos os dias, desse projeto, falando, falando, de tanto essa pressão mesmo que a Câmara está tendo, que o senhor Rodrigo Maia está tendo nesses últimos dias, de fato foi renascido das cinzas, saiu da gaveta esse projeto, que eu vou mostrar a vocês agora do que se trata, e vamos acompanhar aí, de fato, se vai ter votação nesses próximos dias ou não. O importante é que já saiu da gaveta mais de três meses engavetado, aí só enrolando, enrolando, boto na pauta, não boto, porque não boto, porque era isso, porque era aquilo, mas vamos lá, de fato, para ver o que está acontecendo, do que se trata. Estou no site da Câmara dos Deputados com a PL 13.028 barra 2020, ou 1.328 barra 2020, que trata-se do projeto, do projeto de lei, que diz assim, emenda, suspenda a duração por 120 dias, o pagamento das obrigações de operações de crédito de consignado em remuneração ao salário, proventos, pensões, benefícios previdenciários de servidores e empregados públicos e privados, ativos e inativos, bem como pensionistas, estou falando da prorrogação por quatro meses aí, do empréstimo consignável, tá bom? Olha, o projeto de lei 13.028 barra 2020, suspende por 120 dias, em razão da pandemia do coronavírus, o pagamento das parcelas de contrato de crédito consignado, a medida será válida enquanto durar o estado de calamidade pública conhecida pelo Congresso Nacional, o texto em tramitação na Câmara. Quem é o autor desse texto? Bom, desse texto especificamente, porque tem outro, né, mas desse texto é o senador Otton Alencar, do PSD aqui da Bahia. A tramitação, prioridade, certo, do artigo 151, né, do parágrafo 2, rendimento interno da Câmara dos Deputados, proposição sujeito à apreciação pelo plenário, tá bom? Bom, situação, aguardando a Constituição de Comissão Especial pela Mesa. Então agora vamos ver, de fato, né, olha, em plenário. Então vamos entrar aqui para ver a tramitação de forma detalhada, tá bom? Então vamos aqui. Olha, dia 4 de agosto de 2020, Mesa Direitora da Câmara dos Deputados, recebido o ofício de número 583 barra 2020 do Senado Federal, que é submetido à revisão da Câmara dos Deputados nos termos do artigo 65 da Constituição Federal, projeto de lei 1328 de 2020, de autoria do senador Otto Alencar, constante do autógrafo em anexo, que suspende durante 120 dias os pagamentos, obrigações de operações de crédito consignável em remuneração ao salário-proventos, pensões e benefícios previdenciários de servidores, empregados, públicos e privados, ativos e inativos, bem como os pensionistas, né, aí, do INSS. Bom, no dia 31 de 8 de 2020, a apresentação do requerimento de número 22088 barra 2020 pelo deputado Camilo Capibaribe, do PSB do Amapá, que requer nos termos regimentais a tramitação conjunta com o projeto de lei 11.054 barra 2020 com a PL 1328 barra 2020. Bom, no dia 1º de setembro de 2020, o Danado saiu, olha, em plenário, a apresentação do requerimento, né, pelo deputado, aí, do requerimento de número... Bom, tive que atender uma ligação rapidinho, vamos lá. Apresentação do requerimento de número 22.096 barra 2020 pelo deputado Ricardo Isa, do PP de São Paulo, que requer a inclusão na ordem do dia do projeto... Bom, pessoal, continuando, que eu fui atender um telefone, algo importante aí da família, e tudo certo, graças a Deus. Então, vamos lá. Bom, a apresentação do requerimento de número 22.096 barra 2020 pelo deputado Ricardo Isar, do PP de São Paulo, que requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número... 1.328 barra 2020, que suspende durante 120 dias os pagamentos da obrigação e operação de crédito consignado em remuneração aos salários, proventos, pensões, benefícios previdenciários de servidores e empregados públicos e privados, ativos e inativos, bem como pensionistas, certo? Então, vamos lá. Bom, no dia 8 de setembro de 2020, a apresentação em plenário no requerimento de número 23.030 barra 2020 pela deputada Luziane Lins, do PT do Ceará, certo? Também na mesma data, dia 8 de setembro, certo? A mesa da diretora da Câmara dos Deputados. As comissões de trabalho de administração, serviço público, defesa dos direitos de pessoas idosas, seguridade social e família, finanças e tributações, mérito e artigo 54, do rendimento interno da Câmara dos Deputados e Constituição e Justiça e de Cidadania, do artigo 54, do rendimento interno da Câmara dos Deputados. Em razão da distribuição a mais três comissões de mérito, determino a criação de comissão especial para analisar a matéria, conforme o inciso 2 do artigo 34, do rendimento interno da Câmara dos Deputados. Proposição sujeita à apreciação do plenário, regime de tramitação, prioridade do artigo 151, do parágrafo 2, do rendimento interno da Câmara dos Deputados. Então, olha só, apense-se a APL. Vou descer mais um pouquinho aqui para que vocês possam ver. APL 9.965, barra 2020, certo? APL 9.987, barra 2020 e também APL 1078, barra 2020. Também, vamos seguindo aqui. E também no dia 8, coordenação de comissões permanentes, CCP, encaminhada à publicação, publicação inicial em avulso no documento de DCD de 9 de setembro de 2020. Portanto, na data de 9 de setembro de 2020, o andamento em plenário. A apresentação do requerimento da inclusão do processo de número 23.406, barra 2020, pela deputada Fernanda Mechona, do PSOL, que requer inclusão na ordem do dia da APL 1.328, barra 2020, que suspende aí durante 120 dias pagamentos aí do empréstimo consignável. E vamos descer aqui para ver aí. A última movimentação foi no dia 11, sexta-feira, 11 de setembro de 2020, andamento plenário. A apresentação do requerimento de inclusão na ordem do dia de número 23.62, barra 2020, pelo deputado Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia, que requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1.328, barra 2020, que suspende aí por 120 dias o pagamento das obrigações aí de operações para o empréstimo consignado. Certo, pessoal? Então, a última movimentação aí foi sexta-feira, dia 11. Então, vamos aguardar aí nesses próximos dias, com certeza, um novo capítulo, uma nova história estará surgindo. E vamos, de fato, acreditar que tudo vai ser resolvido e que, de fato, os aposentados, pensionistas, terão direito aí a essa prorrogação das quatro parceiras do empréstimo consignável. Certo? Também tem aí a demanda do aumento da renda do aumento do crédito consignável de 5%, que é 30% hoje, vai subir aí para 35%, mais 5%, certo? Vai ter aí o aumento, pode chegar o aumento aí de 40% do crédito aí consignável para os aposentados e pensionistas aí do INSS. Então, tem dois pontos importantes que precisamos ficar atento, pois pode surgir notícias boas em ambas, né? Agora em outubro, novembro, quem sabe, final do ano será aí um ano abençoado, apesar de tantas coisas, pelo menos projetos aí bons, pode estar, de fato, saindo da gaveta e virando realidade, tá bom? Então, vamos aguardar qualquer informação que estou trazendo aqui para vocês nos próximos vídeos, tá bom? Um grande abraço e até lá!